Olá você, bom dia, bom dia, especial Magazine Luiza, hoje de portas abertas com o sábado especial, é o sábado fantástico Magazine Luiza, ofertas incríveis, você perdeu a promoção de ontem, liquidação fantástica? Não se preocupe, hoje tem mais liquidação, hoje neste sábado fantástico são ofertas incríveis, preços baixos de verdade, e olá você que está passando aqui pelo centro, pela Rui Barbosa, olha estou aqui junto com o meu amigo DJ Charmão Ferbili, ele é DJ, ele é produtor, ele é locutor também, olha só, e lembrando que ele trouxe um convite para você, baile do flashback que acontecerá no dia 21 de janeiro de 2017, sabadão, a partir das 10 da noite, às 22 horas, no Clube Recreativo de Assis, trazendo os mega DJs, DJ Ed Marques, DJ John John e o DJ Charmão, não é isso? Lembrando que está com o patrocínio aqui, da aqui, é loja, aqui acessórios e presentes, é bolsa, cintos, tudo em videoterias para você, lembre-se, baile do flashback, você que curte, tudo anos 70, tudo de anos 60, 70, 80, 90 e 2000, os grandes sucessos estarão rolando para você, lá no Clube Recreativo, juntamente com o pessoal, a equipe Mega Som Eventos, lembre-se, aqui é DJ Dany, e você aí, está esperando o que? Vai balançar o esqueleto, lá no vibe do flashback, 21 de janeiro, com você! Pode falar! É, estou diretamente aqui, na Magazine Luiza! Vou falar ao vivo para você, é, você que está passando aqui pelo céu, com uma curva de voz de Assis, está saindo o som lá fora, e aqui dentro da loja, Sejam todos muito bem-vindos, a Magazine Luiza, trazendo música grave, hoje, no seu sábado, dia 7 de janeiro, e além disso, de tempos em tempos, irei anunciar as grandes ofertas, grandes promoções, que você encontra só aqui, e vamos junto, eu e o DJ Chavão Vermile, trazendo aqui, ó, evento flashback, é o flashback que acontece todo mês, lá no Clube Recreativo, no Clube mais central da cidade, e também a participação aqui do Mega Som Eventos, trazendo flashback, você que curte as músicas, é, anos 80, 90, anos 70, em 2022, tem só flashback, nessa noite, que você está passando, e também, Marques Jonjon, DJ Chavão Vermile, trazendo a noite de flashback, é o que é possível, aqui, dar aqui, a sessão, e também, também, tô dando um abraço pra você aí! E aí